Cláudia Anda Canta o samba verdadeiro Faz o que mandou o mineiro Ó mineira Samba que samba no bole que bole Morena do balaio mole Se embala no som dos tantãs Quebra no bala coche do cavalo E recola no bala cubaco Se embala nos balangantãs Mexe no meio que eu samba do lado Vendo aquele bambuleado Que eu também sou bambambam A garo samba cai Que o samba vai até de manhã A garo samba cai Que o samba vai até de manhã O sarapa me dira me dira Que é filha do bom coração Samba que samba no bole que bole Morena do balaio mole Se embala no som dos tantãs Quebra no bala coche do cavalo E recola no bala cubaco Se embala nos balangantãs Vai João Veste no meio que eu samba do lado Dois pê naquele bambule E a dois pê naquele bambule E a dois pê naquele bambule O sarapa me dira me dira É filha do bom coração Quebra no bala coche do cavalo Samba que samba no bole que bole É, mexe no meio que é o samba de lá Oi, venha, 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 venha E que eu também sou o samba, vai Cai, cai, no samba, cai E o samba vai até de manhã Cai, cai, no samba, cai E o samba vai até de manhã Cai, cai, no samba, cai E o samba vai até de manhã Cai, cai, no samba, cai E o samba vai até de manhã